5, 4, 3, 2, 1, gravando. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Subsessão São Bernardo do Campo. Nós aqui da UB estamos hoje honrados com a presença dessa ilustre palestrante, doutora Marli Sampaio, ela que também é são-bernardense, nos honra com a presença hoje para falar sobre planos de saúde na defesa do consumidor. A doutora Marli Aparecida Sampaio, ela é advogada, vou ler um pouco o currículo dela, só um pouquinho, porque é bem extente o currículo da doutora. É advogada, professora, doutora em Ciências da Saúde pela USP, pós-doutorada em Direito Civil pela USP, pesquisadora e bolsista do programa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da USP e da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Fez graduação em Direito pela USP e é coordenadora da pós-graduação em Direito Médico e a Saúde da ESA OB São Paulo. Mais um pouquinho para frente nós vamos ter novidades com a doutora Marli aqui em São Bernardo, já está mais que convidada para participar da nossa casa, fazer outros eventos aqui com a gente e quem sabe futuramente até da ESA, né doutora? Isso, nossa, vai ser maravilhoso, maravilhoso, né? Ai sim, já estamos ansiosos pelas suas aulas. Já recebi alguns, alguns alôs aí do pessoal da ESA para nós darmos sequência, porque na realidade essa palestra, ela é o início de uma sequência de vários cursos que nós ministramos para preparar o advogado para quê? Para pós-graduação, depois em Direito Médico e a Saúde. Tudo isso nós pretendemos trazer aqui para a nossa ESA São Bernardo do Campo. Então, mais uma vez, doutora Gisele, quero agradecê-la pelo generoso convite, muito bom vir aqui, encontrar pessoas que eu já vi na ESA, que nós nos encontramos, reencontrar, não é? Encontrei também o doutor Tiago, o doutor Tiago Menegaldo, que nós nos encontramos lá, não me lembro se foi na faculdade de Enxeto ou na faculdade de São Bernardo, muitos anos atrás, também foi uma honra encontrá-lo aqui. Ele é nosso tesoureiro, professora. É, é o homem das finanças, hein? É, ele falou que ele fez aula com a doutora, e eu fiz aula com a doutora na ESA São Paulo também. É, olha, isso é uma maravilha, é uma alegria muito grande, e também estou encontrando vários colegas aqui na assistência, que foram, que assistiram vários cursos, tem pessoas que fazem a pós-graduação comigo lá, a doutora Márcia Jung faz a pós-graduação lá na ESA Central, e outras pessoas também, então tem muita gente bacana aqui, muita gente legal, e nós não vamos, pretendo não decepcioná-los com a minha coestra. A doutora jamais vai decepcioná-los, tenho certeza que todos vão amar, fique à vontade, doutora. Obrigada, obrigada mesmo, e também quero, quero agradecer o nosso presidente da Subseção de São Bernardo do Campo por ter aberto as portas para nós, trazemos essa palestra, doutor Luiz Ricardo, que na pessoa da doutora Gisele, eu dou o meu forte abraço, passo meus cumprimentos para o doutor Luiz Ricardo, e passo também para a nossa presidente seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, para todos, sentam-se todos abraçados, um forte abraço, e sem muitas delongas, porque, afinal de contas, até que horas nós vamos, doutora? Até 20 horas? Nós vamos até a hora que a doutora quiser, nós estamos... Eu brinquei até 20 horas, porque até 20 horas eu mal comecei, porque, e outra coisa, doutor Gisele, tem que ter um horário para terminar, porque senão começo a falar, me empolgo. Outro dia, vejam só, vejam só o que aconteceu comigo, olha só. Eu comecei a dar um curso lá na ESA Central, curso sobre planos de saúde, que é a minha, minha paixão. E vai, conversa, vai, conversa, vem, começa a falar, 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 falar. E nisso, eu esqueci que a aula terminava às 21 horas. E fui até 22 horas, e o pessoal xingando, o pessoal no chat, reclamando, falando, não vai terminar nunca, reclamando e brigando comigo. Ah, uma colega nossa que estava na assistência, ela que ficou segurando ali, falando, não, olha, calma, vocês podem assistir a gravação depois, podem, quem precisar sair, assiste a gravação depois. O pessoal, ah, mas gosto de assistir ao vivo, e me xingando, falaram cobras e legatos de mim, porque eu ultrapassei o horário. Mas eu tenho certeza, doutora, que é porque eles tinham outro compromisso, não porque não estava interessante. Então, eles, bom, mas enfim, aí fica o alerta já para o pessoal. Ó, Márcia Young, é sempre maravilhoso ouvi-la, tá vendo? Ah, então, ela é da fosa, ela é da fosa em direito médico e a saúde, daqui a pouco nós vamos ter a Márcia fazendo, junto conosco aqui fazendo os nossos cursos, as nossas palestras, falta pouquinho, e ela é do Rio de Janeiro, hein? Ah, você era sempre bem-vinda também. Ah, obrigada. Então, pessoal, o que eu queria já combinar com vocês é o seguinte, a ESA já tem a minha autorização para gravação dessa palestra, portanto, eu não sei como vai ficar, Italo, aí a disponibilização tanto do vídeo quanto do material, mas o material eu disponibilizo amanhã, hoje ainda não, mas amanhã eu já disponibilizo o material MPDF para todo mundo poder utilizar o material. O material está tudo em caminha para mim, e aí eu venho para mim junto com o certificado. E a gravação vai subir para o YouTube, da UAB São Bernardo do Ponto. Olha, que maravilha. Então... Vai sair de forma automática, doutora, então vai ter que enviar separado. Quando eu enviar a lista, quem assina já sai de forma automática o certificado. Mas a gente encaminha separado, então. A gente encaminha separado, eu tenho o e-mail de todos. A gente encaminha. Ótimo, excelente. Então, as pessoas que precisarem sair, nem precisa se manifestar, saem meia francesa, sim, e depois vão assistir o restante da palestra no YouTube, tá bom? Combinado assim, pessoal? Bom, temos aí a honra de ter 37 pessoas na assistência. Quase que vocês derrubaram o site da ESA São Bernardo do Campo hoje, porque nós tivemos 180 inscritos, e parece que só comporta 100 inscritos, e teve um problema com o e-mail, não consegui... Enfim, essa quantidade enorme de pessoas ultrapassou a nossa capacidade da UAB, da subsessão. Então, muitos não tiveram a sua inscrição ratificada. Não foi isso, doutor Gisele, que aconteceu? Não, na verdade, todos se inscreveram, e todos receberam o link. Só que, como eram muitos inscritos, quase 180 inscritos, a plataforma de e-mail está entendendo como spam. Então, as pessoas não estão achando o link, mas o link está no spam. Ah, tá bom, então é isso. Todos se inscreveram, todos receberam o link, mas o link está indo automaticamente para o spam, e o pessoal não está achando o link. Ah, tá bom, então foi isso que aconteceu, alguns alunos da ESA Central também reclamaram, falando que não tinham conseguido, e nós acabamos enviando o link. Mas vamos lá, pessoal, vamos ao que viemos, vamos conversar, vamos conversar hoje sobre planos de saúde, carência, e como o advogado atua em planos de saúde, e trabalhando também com carências. Eu trouxe, como eu disse para vocês, eu vou disponibilizar o material, me desculpe se eu der alguma erradinha aqui ao entrar. Espera um pouquinho só. Italo, acho que eu vou precisar de uma ajuda sua. Pois não, doutora. É, o Italo, eu sempre faço isso, mas eu não sei o que tem acontecido ultimamente, que eu não tenho conseguido entrar com muita facilidade. A senhora está com a mão certa? É, espera um pouquinho só, já estou abrindo aqui. Pronto, Italo. Agora, a senhora, no menu central, ao lado do emoji, tem uma setinha para cima, você clica nela em apresentar. Ah, tá, eu já entrei. Agora, o que eu estava em dúvida era assim, guia, crone, janela, tela cheia, pronto, janela. Show. Não está indo, Italo. Coloca, então, a tela cheia. Tela cheia. Isso. Aí vai aparecer uma miniatura do seu monitor. Você clica nessa miniatura, e aí o nome compartilhar vai ficar azul. Aí é só clicar em compartilhar. Se houver uma decisão... Não, 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 não. ...por retrativo patrimônio público pelo dano dos amigos. Você quer me mandar e eu mando para o Italo, doutora? Então, é muito difícil para mim assim, porque eu sou muito dinâmica. A operação mais a parte, já está? Doutora, quer me mandar a foto via WhatsApp, e aí eu vejo o que está ocorrendo, porque a autorização a senhora já tem para compartilhar. O microfone está desativado. Pronto, voltei. Ah, sim. Voltei. Deixa eu ver aqui. É, Italo, deixa eu ver. Se a senhora quiser me mandar uma foto pelo WhatsApp, aí eu vejo o que está ocorrendo. Tá bom. Coisas da modernidade, né, gente? Isso acontece com isso. Então, mas você sabe, você sabe, doutora, que eu sempre ministrei aulas e palestras, mas eu não sei o que está acontecendo ultimamente, que ele está, que ele tem dado esse problema comigo. Ó, doutora, a senhora está em janela, coloca aí a tela cheia. Coloco, tela cheia. Tela cheia, isso. Aí vai aparecer uma miniatura do seu monitor, você clica nessa miniatura e o nome compartilhar vai ficar azul. Olha, muito miniatura, tanto que eu não enxergo. muito miniatura. Deixa eu ver, me manda aí a sua... a imagem que eu vejo. Qual é o próximo passo? Então, então... Ainda está em janela. Ao lado da janela tem o nome tela cheia, você deve clicar em cima do nome. Em cima do nome tela cheia, sim, cliquei. Aí agora vai aparecer uma miniatura do seu monitor. Você clica e o nome compartilhar deve ficar azul. Eu vou te mandar o print de como deve aparecer para você. Espera um pouquinho, senhor. Só um momentinho, pessoal. Vai dar certo, pessoal. Uma hora vai dar. Ó, te mandei um print de como você deve clicar. Cadê, Ítalo? Mandei ver o WhatsApp. Deixa eu ver. Ah, deixa eu aproveitar que vocês estão arrumando aí. Eu quero agradecer aos alunos da Faculdade de São Bernardo que estão aqui. Quero agradecer... Olha, tem esse pessoal. Que maravilha. Temos membros da Comissão da Defesa do Consumidor de São Bernardo. Temos membros da Comissão de Consumidor de São Paulo. Instituto de Defesa do Consumidor. Doutor Wanderson está aqui. Nossa, tem muita gente. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Olha a responsabilidade. E eu apanhando aqui, simplesmente apanhando. Olha aí, Ítalo. Não abre essa tela lateral. O que eu vou fazer? Manda o slide para você e olha já que está essa. Você consegue? Vou mandar o slide. Só para mim ver... Ele não abre essa janela lateral. Não está abrindo essa janela lateral e... Vou fazer um videozinho rapidinho. Coisa rápida. Não, não adianta fazer. É o meu sistema que não está abrindo. E se a doutora sair e entrar novamente? Já fiz isso. Ah, tá. É uma honra estarmos juntos nesta noite. É o Instituto do Consumidor, doutor Wanderson. Olha, obrigada, obrigada, doutor Wanderson, por estar aqui presente, me vendo passar esse mico. E olha, eu, a Márcia, ela é testemunha de que eu só dou aula online pelo MIT, mas agora não sei o que... Eu também sou, doutora. Então, não é verdade? Conheci a doutora Maria numa palestra do Direito de São Bernardo. Ah, na Direito de São Bernardo? Olha, tá vendo? Pois é. Aqui, Beatriz Freire. Que honra poder novamente aprender com essa referência do Direito da Saúde. É mesmo, é uma honra. Que linda. Olha, eu vou, Italo, eu vou sair para entrar de novo, porque essa janela ficou aqui na minha frente e eu não consigo tirar. Só um momentinho, doutora. Eu preciso te mostrar algo. O pessoal está perguntando onde autoriza. É só continuar aqui que a gente já está autorizando a gravação. A senhora está visualizando o meu micro? Oi, Italo. Entrou, entrou. Entrou essa janela aqui na minha frente que eu não consigo sair dela. É, então a senhora vai precisar sair. Por quê? Eu vou sair para voltar de novo, mas é rapidinho, rapidinho. Tá bom. Doutora Gisele, a senhora consegue visualizar o meu micro? Estou te vendo. Ó. É só clicar aqui, ó. Tela cheia. Clicar na imagem e, posteriormente, em compartilhar. Eu não sei se a doutora tem Tim Viver. Não dá para saber, doutor. Entrei novamente. Olha, Italo, nada feito. O meu sistema não está abrindo assim. Eu vou ter que ver o que está acontecendo no meu computador. É coisa do meu computador, viu? Fica tranquilo, então, meu computador, tá? Vamos só te mostrar aqui, doutora, rapidinho. Ó, no menu central, você vai apresentar agora. Aí vai ter uma guia, uma janela e a tela cheia. Isso. E aí vai ficar aparecendo esse monitorzinho. Quando você clicar nele, o nome compartilhar vai ficar azul. Não aparece. Não aparece esse nome compartilhar para mim, você acredita? Não aparece. Então, manda para o Italo. Já apareceu essa janelinha compartilhar? Era tranquilo, porque eu já sei que era compartilhar, mas não aparece. Aham, entendi. Não, perfeito. Vou tentar mais uma vez. Pronto, você saiu da presença. Vou tentar mais uma vez. Tela cheia. Escolha e janela. Olha, tem até, abre até aqui a minha palestra, mas ele não aparece para mim o compartilhar. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Não, ele não aparece, ele não me deixa compartilhar. Porque o que aconteceria? Se ele rolasse para baixo, eu conseguiria compartilhar, mas ele enrijeceu aqui e não dá. E, aliás, para eu sair dessa janela, eu tenho que sair do sistema. Então, olha. Então, manda para o Italo, doutora. Vou mandar, vou mandar, mas vou ter que sair de novo para eu conseguir. Tá bom, perfeito. A joia. Estou usando a câmera. Tá. O pessoal que está participando já está autorizando a gravação, tá? O pessoal que está aqui já está autorizado. A gravação vai continuar até o final. Eu informo a todos que no final vai ter o link para certificado. e o material apresentado vai ser enviado por e-mail para vocês. Italo, já recebeu? Ainda não. Eu mandei no WhatsApp para você. Ih, deixa eu ver. Ah, chegou agora. Chegou? Ok. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Aqui é assim, né, doutora? Não é mesmo? Olha isso. De qualquer jeito, a gente vai ter essa palestra. Não tem jeito. Sim, sim, sim. Agora chegou. Só um momentinho. Tá bom. Eu quero agradecer ao Ítalo, que sempre faz as coisas pela gente, resolve nossos problemas. Me atura lá na AB, né, Ítalo? É, socorreu agora, socorreu legal, hein, Ítalo? Ele é muito dedicado com a gente, doutora. Ele e todos os funcionários da UB. São muito carinhosos e dedicados com a gente. Ah, sim, sim. Eu vejo isso na ESA Central, é algo assim... Extraordinário. Pronto. Deixa eu ver agora como é que você vai fazer. Acho que todos conseguem enxergar, não é? Você vai colocar, Ítalo, em... Nesse modo de apresentação... Opa, desculpa, 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 desculpa. Você vai colocar em outro modo de apresentação ou é esse mesmo? Ah, tá bom. Já colocou o modo de apresentação, né? Na verdade, já estava, já. E aí, Ítalo, você vai ter que ficar mexendo ele para mim, né? Porque eu aqui não tenho acesso a ele. Perfeito, doutora, pode deixar. Você vai me mandando os comandos e eu vou... O doutor Luiz Bertan, ele está tentando acessar, mas está pedindo um código, não entendi. Acessar a nossa palestra. Não, o slide eu não vou disponibilizar, por favor. O slide eu não disponibilizo. Eu disponibilizo depois em PDF, por favor. Não, é o nosso presidente que está querendo entrar na palestra. Ah, o nosso presidente? Ah, tá bom, pensei que ele... Ah, tá, tá. Não conseguiu entrar? Pronto, pessoal, então podemos começar? Foi aqui já o agradecimento à Comissão de Defesa Consumidora, ao doutor Luiz Ricardo, à doutora Gisele. Pode ir para o próximo, então. O tema da nossa palestra, como atuar nas relações de consumo, passe os planos de saúde. Vamos falar sobre carências, coberturas de urgência e emergência. Próximo, por favor. Mas antes de falar, pessoal, o doutor Gisele falou tanto da USP, das centrais, das pró-reitorias, que eu participo. Eu preciso colocar sobre a pró-reitoria, porque é uma exigência deles, eu sou bolsista da pró-reitoria de pesquisa e inovação da USP, aonde eu faço pesquisa sobre planos de saúde. Olhem isso, pessoal. A minha pesquisa é sobre planos de saúde. Pode virar, Italo. E o que eu acho mais interessante, pode ir, Italo, na próxima. O que eu considero mais interessante, pode ir para o próximo. É que hoje saiu uma pesquisa do Instituto de Defesa, não, do Instituto... É, o IES, Instituto de Saúde Suplementar. E olhem só o que diz o Instituto de Saúde Suplementar. Cresce o número de internações por doenças raras. E eles estão falando que precisa... Eu não li toda a notícia, mas, enfim, só pelo jeitão da coisa, já imaginei que é aquela choradeira dos planos de saúde pela quantidade de internações. Não estou falando de tratamento, não estou falando de medicamento, estou falando de internações por doenças raras. Então, pensem comigo, meus colegas. Pensem aqui comigo. Quando um doente precisa ser internado, ou quando a doença dele, quando repentinamente aconteceu alguma coisa repentina e ele precisou ser internado, teve um infarto, sofreu um acidente, ou então, no caso das doenças raras, quando ele não cuidou. Quando o paciente... Porque as doenças raras, em geral, são doenças crônicas. A cronicidade é que é o fator preponderante nas doenças raras. E o que são doenças raras? São aquelas doenças que afetam uma quantidade, uma quantidade não muito grande de pessoas, tem um número certo, a Organização Mundial de Saúde fala o número de pessoas que são afetadas, e por isso o tipo de doença é considerado como doença rara. E a consequência desse número não muito grande de pessoas serem afetadas por esse tipo de doença é o tratamento de saúde que lhes é dispensado. Porque, em geral, o portador de doença rara vai ser medicado com medicamento órfão. Então, o que são medicamentos órfãos em doenças raras? São aqueles medicamentos que a indústria farmacêutica não tem interesse na larga produção deles, exatamente porque o número de doentes que são medicados com essa tecnologia não é um número grande. Então, eles estão espalhados pelos continentes, estão espalhados por vários países e vários estados da federação. E, em geral, esses medicamentos que são utilizados para amenizar as doenças raras, e estou falando amenizar os sintomas, porque, em geral, essas doenças raras, elas não têm cura. Então, elas são tratados os sintomas para dar uma melhor qualidade de vida para o portador dessa patologia. Em geral, esses medicamentos fazem parte daqueles medicamentos de alto custo, são os chamados procedimentos, tratamentos, medicamentos de alto custo. Ou seja, são aqueles de custo muito elevado. Então, qual é a conclusão, sem ler o estudo? Porque eu também sou pesquisadora, eu também estou estudando planos de saúde, estou estudando especificamente as negativas de tratamento, negativas de autorização a tratamento de saúde. É isso que eu estou estudando no meu pós-doutorado lá na Faculdade de Direito da USP. E que essa minha pesquisa foi contemplada com essa bolsa da Porto Reitoria. Então, o que esses medicamentos, o que fazem os planos de saúde? Eles negam autorização para esse tipo de tratamento, porque os tratamentos em geral são de custo elevadíssimo, eles negam autorização para esse tipo de tratamento, e em sendo negada a autorização, acontece o consumidor, o consumidor contratante de planos de saúde, ele se vê diante de uma de quatro, diríamos quatro ou cinco alternativas. A primeira delas, o que ele faz? Se ele tem o mínimo de condição financeira, ele busca o tratamento de clínica particular, ele vai na clínica particular, paga o tratamento e está resolvida a questão. Se ele não tem condições, ele vai para a alternativa número dois. A alternativa número dois é ele buscar o sistema público de saúde. Ou seja, ele paga o plano de saúde e, na hora que ele precisa, o plano de saúde nega o tratamento, porque o tratamento é um tratamento para doença rara, portanto, é um tratamento caríssimo. Então, o plano de saúde nega esse tratamento e ele vai para o sistema público de saúde sobrecarregar mais os postos de saúde, mais do que eles já estão sobrecarregados com as pessoas pobres. Aí vocês vão perguntar para mim, Ah, mas ele que tem plano de saúde, ele não tem direito de buscar o sistema público de saúde? Tem sim, como tem. Todos nós, os 218 milhões de cidadãos brasileiros têm direito a utilizar o sistema público de saúde. Sobre o SUS nós conversamos um outro dia. Mas existem 51 milhões de brasileiros que querem um plus, querem algo a mais, além do sistema público de saúde. Eles pagam o plano de saúde por isso. Mas eles têm direito a utilizar o sistema público de saúde e se utilizam. Mas se eles não, se eles fossem atendidos pelos planos de saúde, que eles pagam e pagam caríssimo por isso, eles não teriam que buscar o tratamento no sistema público de saúde, aumentando a fila de espera, aumentando a demora no seu atendimento. E, em demorando o atendimento, principalmente para esse tipo de paciente, lógico que nós temos toda uma política nacional de atendimento aos pacientes portadores de doenças raras. Nós temos tudo isso, temos toda essa organização em torno do nosso sistema de saúde, dando essa proteção ao paciente portador de doença rara. Conversamos mais sobre doença rara outro dia. Mas, enfim, o paciente em si que teve o tratamento de saúde negado, ou ele paga, ou ele vai para o sistema público de saúde, ou ele judicializa, ou ele busca a defensoria pública, advogado, entra com a ação, porque ele só está vislumbrando uma coisa, ele quer o tratamento de saúde dele. Ou se é uma pessoa que tem menos conhecimento, se é trabalhador humilde, que não tem esse conhecimento, por vezes ele deixa de buscar o sistema público de saúde, não tem dinheiro para pagar esse procedimento, e vai levando, vai levando com tratamentos, por vezes, que não são nem regulamentados, ou então com chás, etc., e a doença crônica vai se agravando, vai se agravando, e vem essa notícia do Instituto de Saúde Suplementar. Cresce o número de internações por doenças raras. Agora, perguntem, se crescer o número de internações nos planos de saúde pelas doenças raras, onde é que está o erro? O erro está no advogado que judicializa, porque muita gente fala que é o advogado que judicializa a saúde. Ou seja, é o advogado que vai lá e fala para o doente, olha, fique doente, por favor, e fala para o plano de saúde, negue o tratamento, por favor, e eu, advogado, diante desses dois quadros, fique doente, por favor, negue o tratamento, por favor, eu vou judicializar a saúde. Muita gente acredita nisso, acredita que é o advogado quem judicializa. Muita gente está até assistindo essa palestra, ou então viu o tema da palestra, e falou, só pode ser a Marli para dar essa palestra. Por quê? Ela é uma apaixonada por direito do consumidor, pela defesa do consumidor, na época que ela estava na direção do PROCON, ela infernizava a plana de saúde, etc., etc., etc. O pessoal gosta de falar que só podia ser a Marli, mas só podia ser mesmo. Só podia ser mesmo, e só podia ser esses colegas nossos, advogados que estão aqui, só podia ser vocês, para estar assistindo uma palestra dessa. Não é verdade? Então, o que nós temos de diferente e o que nós temos a trazer para a nossa advocacia? Muitos de vocês já conhecem a defesa do consumidor, já conhecem os planos de saúde, já estão dando uma passadinha aqui para ver se tem alguma coisa de interessante. Mas tem muitos colegas, pessoal, que estão debutando. Nós temos muitos estudantes de direito, nossos coleguinhas, que estão fazendo esse curso para levar esse conhecimento para o núcleo. Para o núcleo de assistência judiciária, para o seu estágio, para agregar um pouco mais de valor ao seu aprendizado do dia a dia. E respeitando esses nossos colegas todos, não só os nossos colegas mais antigos, como os colegas que já estão, que estão começando a trabalhar, então faremos a nossa palestra tentando abranger todo mundo. E diante disso, pessoal, antes de começar a falar da carência, dos prazos de carência, tudo isso, não vou falar de portabilidade e carência hoje, não é nosso tema, mas eu gostaria de trazer para vocês algo muito interessante que, por vezes, atormenta o advogado, que é o valor a ser pleiteado quando dá reparação por dano moral. infelizmente, infelizmente, meus colegas, por uma vez ou outra, um de nós vai enfrentar essa questão que é o dano moral pelo evento morte de parente. E espero que não. mas, caso isso aconteça, vejam o que o Superior Tribunal de Justiça fala em relação a esse tipo de acontecimento. Daqui a pouco, mais no finalzinho, eu vou ler todas as mensagenzinhas do chat, tá? Então, Italo, passa o próximo slide, por favor. O que o STJ fala em relação ao montante a ser pleiteado? E, olha, eu já ingressei com ações pleiteando reparação por dano moral, coloquei esse valor, atribuí o valor à causa nesse montante e a parte contrária não impugnou. Por que ela não impugnou? Porque quando eu, lá no finalzinho, sabe no finalzinho lá, no finalzinho da petição inicial, quando você vai falar atribui-se à causa o valor de? Então, o que eu faço? Faço uma pequena explicação para o juiz. Nós temos da jurisprudência dominante do colém do Superior Tribunal de Justiça o valor da causa para os danos extra-patrimoniais ligado ao evento morte? O Superior Tribunal de Justiça tem considerado um montante razoável entre 300 e 500 salários mínimos. aí eu faço os cálculos, portanto, aí coloco a jurisprudência, né, a jurisprudência do... Deixa eu ver, está aqui, ó, bem pequenininho aqui, não precisam correr para anotar, o material vai ser disponibilizado para vocês. Então, eu coloco qual é o recurso especial julgado pelo STJ, nosso, pelo nosso saudoso ministro Paulo de Terço Sanseverino, nós o perdemos no finalzinho do ano passado, um grandiosíssimo ministro, grande amigo meu, não gosto nem de ficar falando muito porque eu fico emocionada cada vez que falo do ministro Sanseverino, mas foi um grande, um grande amigo da defesa do consumidor e do consumidor. Então, o que o ministro Sanseverino dê em que a sua grandiosíssima obra em defesa do... Pois não? Desculpa te interromper, mas o nosso presidente está na nossa palestra, doutor Luiz Bertullo. Ele quer dar uma palavrinha com a senhora. Obrigada, doutor Luiz, por ter nos honrado. Por favor, a casa é sua. Não, está sem som. Agora sim, não quero atrapalhar, não. Doutora Amali Sampaio, muito obrigado, viu? Mas eu fico aqui e no final a gente conversa. Vai desenvolvendo sim o raciocínio, não quero atrapalhar, não. Obrigado, doutora Gisele. Parabéns, viu? Eu não consegui entrar antes, mas agora eu vou ficar antenadinho aqui até o fim. Obrigada. Ah, tá bom, doutor Luiz. Nossa, aumentou a minha responsabilidade. Minha responsabilidade já estava grande, aumentou mais ainda. E olha, nós temos 52... Estou vendo. ...colegas na nossa audiência, então é bastante gente. Nossa, que responsabilidade. Mas enfim, vamos lá. Mérito todo seu, doutora Amali. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença, viu, doutor? Eu te agradeço, obrigado. Tá. Então, Lu, você volta então o slide lá, já que o nosso presidente nos liberou? Pois então, pessoal, voltando ali no parágrafo finalzinho, no último parágrafo da nossa petição inicial, em que eu escrevo atribui-se à causa, dá-se à causa o valor de... O que eu faço? Escrevo. Nós temos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em ocorrendo o evento morte, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que a indenização seja a indenização pleiteada, ou seja, fixada, entre 300 e 500 salários mínimos. Aí coloco o resto, número tal, tal, tal. Não preciso colocar muito mais coisa aqui, isso não. Reste, número tal, 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 tal. E atribui-se à presente o valor, aí você soma ali quanto que dá, 300 a 500 salários mínimos e atribui à causa. Lá no meio da inicial, você pode, para justificar o valor da indenização pleiteada, porque é isso que se faz na ação de reparação por danos morais, você precisa justificar qual é o valor pleiteado. Então, na justificativa, você pode até falar, olha, diante da jurisprudência dominante do STJ e tal, e depois no finalzinho, lá na atribuição do valor da causa, lembra o juiz de novo, que você está se direcionando de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Aí faz os cálculos lá. Em geral, o que é que o ministro Sanseverino orienta nesses casos? Ele orienta que não chegue a 500 salários mínimos, mas ele considera 300 um limiar até baixo. Então, o que eu faço? Eu atribuo, eu pleiteio, em geral, 400 salários mínimos. Faz a soma, e é esse o valor, o valor da causa. Mas vejam bem, são 400 salários mínimos para todo o grupo familiar ou 400 salários mínimos para cada pessoa que está pleiteando a reparação por dano extra patrimonial. Eu coloquei, foi morte de menor, uma criança, uma criança de 3 anos de idade, por erro médico. Então, eu coloquei ali vovô, avó, mãe e pai. 400 salários mínimos para cada um deles. Foi esse o pleito nosso. E a parte não empugnou o valor atribuído à causa e também não está discutindo lá o valor da indenização, etc., mas não empugnou o valor atribuído à causa. Então, esse faz parte, pessoal, de vários, eu tenho vários recados para transmitir a vocês antes de entrar no nosso tema principal, mas são recados que eu preciso mesmo mudar. Esse foi o primeiro. Vamos para o próximo recado, Ítalo, por favor. Vamos para o próximo recado, Ítalo. Eu fico com coceira na mão. Olha aqui, e o ministro de Sanseverino fala, ele acha que o razoável seja 450 salários mínimos, que está entre 300 a 500 salários. E tudo isso está nesse julgado, viu, pessoal? Pode caminhar, Ítalo, por favor. O segundo recado é o valor da indenização por dano moral que tem sido fixado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Achei muitíssimo interessante esse julgado. Então, pega esse... A Marcia está perguntando, e as custas judiciais? Em geral, você precisa verificar com o seu cliente se vai ser pedido de justiça gratuita, se você vai recolher no ato da... da distribuição da petição inicial, ou se você vai pedir para que as custas sejam diferidas. O que são as custas diferidas? São aquelas custas que eu recolho ao final. Não é... Não é jurisprudência do Tribunal de Justiça deferir esse tipo de custa, mas não... Mas... Não obstante não ser essa jurisprudência, eu considero que seja relevante até ser feito esse pedido por conta disso que a Marcia nos lembrou muitíssimo bem, Marcia, as custas, porque você precisa recolher as custas judiciais. No caso, como eram beneficiários da justiça gratuita, não se teve que recolher esse montante. Mas... E também nós não podemos esquecer do Código de Processo Civil que determina que o valor da causa seja composto de daqui, de tudo, dos danos patrimoniais, danos morais, ainda que seja meramente daquele que eu estou solicitando, arbitramento. Então, o valor da causa tem que ser a soma de todos os pedidos, inclusive os da reparação por dano moral. Então, o valor da causa precisa ser esse e o montante a ser recolhido é a porcentagem sobre o valor da causa. Muito bem lembrado a Marcia. Quanto à questão das custas, se não for beneficiário da justiça gratuita, a Marcia fala assim, professor, os pedidos, etc. e até depois a gente vai respondendo aí. Mas, enfim, Ítalo, voltando para o montante das apelações aqui, o próximo slide. Você voltou para trás, aqui para frente. Isso. O que o Tribunal de Justiça faz para fixar a reparação por dano moral? E essa é uma lição que eu deixei em letras garrafais para todo mundo entrar nesse processo. Porque o que ele faz? Ele acompanha a jurisprudência do STJ. Então, ele utiliza o sistema do critério bifásico para fixar a reparação. Então, na primeira, são duas etapas, na primeira fase, ele estabelece o valor básico da indenização. Isso dentro do... Se ele... Se você, ao ler essa jurisprudência, considerar que seja melhor explicar para o juiz como vai ser a composição desse valor da indenização, legal, excelente fazer isso, até porque ultimamente as reparações por dano moral não têm sido tão bem acolhidas. Mas ser muito bem justificada, ela tem, ela tem sido acolhida e é esse acolhimento que nós vamos mostrar agora. Então, nessa primeira fase, se faz essa, esse critério básico, ou seja, vai, vai se buscar com base na, nos precedentes da jurisprudência de casos semelhantes. Então, você vai dizer, excelência, em tais, tá o critério, a primeira fase para fixação que eu utilizei para pleitear esse montante de reparação por dano moral, eu peguei a jurisprudência dominante em tais casos, tais, 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 tais julgados. Então, traga esses julgados. E você vai explicar para o juiz que, na segunda etapa, você vai considerar o quê? a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo o quê? A determinação legal equitativa do juiz. Então, são esses critérios. E diante desses critérios, pessoal, próximo agora, então, diante desses critérios, o que que esse desembargador do Tribunal de Justiça fez? Ele fixou a reparação, ele explicou que o Tribunal de Justiça, em caso, por exemplo, de negativa financeira, e ele utiliza esse critério para vários outros casos. A reparação fica entre 10 e 20 mil reais. E ele explica como. Traz toda uma jurisprudência que vocês vão ver aí, né? Ele explica, olha, é consoante a busca pela jurisprudência. Então, ele explica, olha, 10 mil reais o TJ fixou, nesse caso, assim, assim, assim. Ele explica mais, eu encurtei, mas ele fala qual caso foi que fixou em 10, qual caso que fixou em 20 mil reais, em 30 mil reais, em 8 mil reais. Então, ele traz os vários casos para que nós possamos pegar esses casos como parâmetro, e não só esses, busca em outros julgados, e traz esses julgados até para que você possa formar, é sempre ter esses parâmetros para você mostrar para o juiz como tem sido. Não pega aquele julgado inteiro e coloca o julgamento, o julgado inteirinho falando, olha, o juiz fez assim, o juiz falou isso, falou aquilo, observe. Não, pessoal, sejam econômicos. Fala, olha, no caso de reparação por negativa de procedimento, foi fixado em tanto, no caso de negativação financeira, foi fixado em tanto, aí traz essa filazinha aqui de julgados para mostrar ao juiz. Próximo, então, no puxador. Olha, viram só? Então, são vários, vários julgados que ele nominou aqui, mostrando quais foram, para mostrar quais foram os critérios. Então, tem alguns que foi fixado em 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, mas nunca escapou entre 10, entre 5, até 20 mil. No caso, de exemplo, aqui, foi um exemplo para negativação indevida. Mas, o juiz utilizou esse critério, e preste minha atenção, para fixar uma reparação por negativa de exame, negativa de procedimento. Então, vejam, o critério é o mesmo que você pode utilizar, só que busque julgados semelhantes, de casos semelhantes ao seu. Pode ir para frente, então. Pode caminhar um pouco mais. O segundo recado que eu quero trazer para vocês na nossa noite de hoje é o tema 1082, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, vocês sabem que o Superior Tribunal de Justiça e o STF, também os tribunais estaduais, eles podem fixar teses com base em alguns temas controvertidos. Então, eles, nos tribunais regionais, existe a questão dos recursos dos IRDR, que são os incidentes, são as instaurações de incidente de resolução de demanda repetitiva. No STJ, são os recursos repetitivos, STJ e STF, são os recursos repetitivos, e no STF nós temos a repercussão geral. Em todos eles são fixadas teses que são de, que obrigam os tribunais inferiores, os tribunais estaduais, os tribunais, ou então os juízes a observarem esses temas que foram, essas teses que foram fixadas. Nesse caso, pessoal, do tema 1082, achei muito interessante, dentre muitos que eu poderia trazer para os senhores da noite de hoje, mas achei interessante trazer esse 1082, 1082, pode avançar, Ítalo, por favor. O que significa isso? A operadora de planos de saúde, pessoal, desculpa, porque toda hora eu tenho que dar uma paradinha, eu tive, há pouquíssimo tempo, estou me levantando da cama agora, eu tive a herpes exóster, que dói muito, 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 e no horário finalzinho do dia, eu tenho muita sede e dor também, então eu estou aqui brincando, mas está tudo bem, já recuperei, recuperei bastante, mas ainda fica um pouco de sequela, então de vez em quando eu faço assim, que é uma dorzinha e resseca muito a boca, uma das sequelas que ficou, então de vez em quando vocês vão ver eu dar essa paradinha assim, é para tomar um pouquinho de água, então para engolir em seco, mas enfim, pessoal, o tema 1082 que eu trago para vocês, vejam bem e prestem bem atenção, eu quero muita concentração de vocês em torno do tema 1082, o que ele está dizendo, pode, pode, é, deixa eu ver, é isso, não, 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 volta, volta, Ítalo, volta, volta. O tema 1082 ele diz assim, que a operadora de planos de saúde, os planos de saúde, mesmo que ele esteja no seu exercício regular do direito de rescindir o contrato, caso tenha um usuário internado ou, vejam a partícula ou aqui, pessoal, prestem atenção, que não é internado e em pleno tratamento médico, ele fala internado ou em pleno tratamento médico, ele deverá garantir a continuidade dessa prestação de serviço até a efetiva alta do paciente, desde que ele arque, naturalmente, com o valor do prêmio mensal. Então, ele, em outras palavras, existe no nosso ordenamento jurídico algumas possibilidades, poucas, possibilidades em que o plano de saúde pode rescindir unilateralmente o contrato. Pode espirrar fora, pode falar, olha, está rescindido esse contrato de prestação de serviços de saúde. Existem essas possibilidades, o ordenamento jurídico prevê, mas, para os planos de saúde individuais, se o usuário estiver internado, não pode haver essa rescisão. mas, agora, o STJ, ele levou a questão mais adiante, e ele está dizendo que, se no momento da rescisão, do exercício regular de direito da operadora de rescindir o contrato, se tiver um beneficiário internado ou em tratamento médico, não pode haver a rescisão. E o que aconteceu? Tão logo saiu essa tese, apareceu uma paciente lá no escritório, reclamando exatamente disso, falou, olha, eu sou micro, eu tenho uma microempresa, e meu plano de saúde é empresário individual, não é microempresário, é microempresário, e chegou 30 dias, falta 30 dias para encerrar o aniversário do meu plano, né, e a cada 30 dias, a cada um ano, a cada 12 meses, a operadora pode encerrar esse contrato, ela pode prorrogar, então ela pode rescindir unilateralmente, desde que seja notificado com antecedência o consumidor. E ela falou, olha, eu tenho uma doença, estou em tratamento dessa doença, e o meu plano de saúde quer rescindir, porque já chegou a época dele em exercer regularmente o seu direito a rescisão, o que é que eu faço? Tem algo a fazer? Falei, sim, você vai ficar no plano. E entramos com a ação e falamos, olha, excelência, STJ fixou essa tese aqui. Bom, o juiz não pensou duas vezes, aplica-se a tese da STJ, mantenha no plano até que ela tenha alta. Só que o problema, pessoal, o problema é que ela tem uma doença que não tem cura. E mais especificamente, pessoal, ela tem atrite reumatoide como eu, mas só que a atrite reumatoide dela não é leve. A atrite reumatoide dela, como a minha, traz muitas sequelas, dentre elas a imunossupressão que, desde a época da Covid, me trancou em casa, não sai mais. Quer dizer, sai, sai de vez em quando, almoço, cantar, com familiares, algumas saídinhas assim, eu me dou luxo, mas nem estou, nem sempre, e nem para muito longe, eu posso sair. Mas, não é só essa a imunossupressão. Tem as doenças oportunistas também e acabam afetando o paciente. Então, além dela ter uma, uma, um quadro deformante, dolorido, ainda tem as doenças oportunistas. Não só essa, mas várias, muitas outras, muitas outras doenças que não tem cura. E o que é que o STJ falou? Ele falou assim, não é só para plano individual, o artigo 13, se eu não me engano, inciso 2, da lei 9656, não é só para plano individual e não é só quando o titular estiver internado, eu estou falando aqui do usuário do plano de saúde. No caso, essa senhora que nós ingressamos com a ação, ela era dependente, ela não era nem titular do plano, ela era dependente e nós a colocamos de volta no plano e ela permanece lá pagando naturalmente as mensalidades, ela permanece lá até que ela tenha alta quando ela não vai ter alta. Ela sempre vai precisar desse tratamento. Então, esse era mais um recadinho que eu tinha para lhes trazer na noite de hoje. Mais um recado, Ítalo, vamos lá para frente. Ah, sim, pessoal, dentre as várias modalidades do exercício regular que a operadora exerce em retirar, em rescindir o seu contrato de plano de saúde unilateralmente, são a questão do microempresário individual que pode rescindir, como era o caso dessa nossa cliente, e também as possibilidades dos artigos 30 e 31 da lei 9656, que são os casos dos aposentados e demitidos. vamos supor que eu saí da empresa, eu me desliguei da empresa em que eu trabalho e eu tinha direito a permanecer no plano de saúde por, sei lá, dois anos, um ano ou algo que o valha, mas são prazos estipulados pela lei. A lei fala, você tem direito a permanecer no plano de saúde por dois anos no máximo. Para o caso dos demitidos e os aposentados, tem outros critérios que outro dia nós conversamos um pouco mais sobre isso. Vejam, isso é o que a lei fala, a lei confere. E o STJ, ele fala assim, ainda que seja exercício regular do direito de rescindir o contrato. Então, quando termina aqueles dois anos em que a operadora de plano de saúde deve manter esse contrato com o aposentado ou então o demitido, ela pode muito bem rescindir. Só que existe a questão de nós termos uma pessoa que está em pleno tratamento de saúde. Pergunta, ela vai poder fazer essa rescisão unilateral? Pelo que determina há um entendimento já fixado em tese do STJ? Não. Ela vai ter que permanecer no plano, não, ela vai ter que permanecer, não. A operadora vai lhe conferir a assistência até que ela tenha alta ou então até que a pessoa mesmo solicite a sua exclusão do plano de saúde. Enquanto isso não acontecer, a operadora deve manter a assistência médica para esse beneficiário. Mais um pouquinho para frente, Ítalo. Ítalo? Ítalo? Oi, Ítalo? Ô, meu Deus. Ítalo, pode avançar. Não estou deixando nem o coitado de uma um café, né? Ah, se sou eu no comando desse slide. Ítalo? Parece que deu uma travada mesmo. Será? Ô, meu Deus, deu, né? Tadinho, brigando com ele aqui. Já vou, né? Ele não está na OAB, ele está na casa dele. Ah, está na casa dele. Pode ser que... É, ele está na casa dele. Já vi nas câmeras, já fechou a OAB. Ah, tá bom. Eu acho que ele deve estar com dificuldade de internet mesmo. Pode ser. Pode ser. O próximo. Isso. A outra questão, pessoal, que muito, muitos colegas têm trazido, vários colegas têm trazido, é a questão da receita ou pedido de exame médico por um médico particular. Eu passo no meu médico particular e levo a minha receita, então, o pedido de exame para ser realizado no plano de saúde. Isso acontece muito. Eu mesma, eu faço, passo no meu médico particular, e depois pego o meu receituário e levo para o plano de saúde. Pergunto, o plano de saúde pode negar? No ano passado, eu precisei fazer, eu faço, a cada uma periodicidade, eu faço a infusão de imuno biológico. E eu, o meu médico particular, solicitou esse imuno biológico, eu vou lá, toda pomposa no plano de saúde e falo para ele, olha, o plano de saúde, o meu médico solicitou um imuno biológico, estou aqui para vocês autorizarem a minha infusão. E depois de passar, eles esperaram todo o período, acho que 21 dias, e eu mandando e-mail, mandando e-mail, mandando e-mail. Aí, depois de 21 dias, eles falaram, senhora Maria Aparecida Sampaio, vamos agendar para que a senhora passe em consulta com o reumatologista da nossa rede própria, para que ele possa autorizar o seu procedimento. bom, eles não sabiam com quem estavam mexendo, né? Mas eu não disse para eles quem sou eu, não, tá? Eu não entro com o pé no peito assim, não. Só você pede. Se ele pedisse, aí eu já falaria. Você sabe com quem vocês estão falando? Eu não. Então, me apresento. Mas, enfim, eu mandei um e-mail de volta para ele, falando assim, Brisado, senhores, consultei a minha advogada, isso foi eu, consultei a minha advogada a respeito dessa solicitação dos senhores, a respeito de eu ter que passar novamente com um médico, sendo que o meu médico de confiança já solicitou esse exame. Por que eu teria que passar com esse médico? Minha advogada me pediu para eu lhes dizer o seguinte. Dois pontos. Próximo, Ítalo, por favor. De acordo com a resolução com o SU, número 8, de 1998, em seu artigo 2º, inciso 6º, estão vedados negar autorização para a realização de procedimento exclusivamente em razão do médico solicitante, não pertencer à rede própria ou credenciada da operadora. Aí diz para eles, a minha advogada pediu para eu lhes informar isso. Ponto. Demorou 24 horas, senhora, o seu pedido está autorizado, já tem data marcada para a senhora fazer a infusão. muito bom saber, muito bom saber dessa questão. Aí eu falei para o meu médico, meu médico falou, o que? Resolução número 8? O que? Eu vou passar para todos os meus pacientes. Eu falei, não passe para todos, porque tem alguns que não sabem e eu vou entrar com a ação judicial para beneficiar. Mas enfim, tadinho, ele queria beneficiar os pacientes, eu passei. portanto, pessoal, essa história da rede, da rede, do plano de saúde falar que só autoriza procedimento de alto custo, de baixo custo, de médio custo, de nenhum custo, se for solicitado pelo médico ou da rede própria ou credenciado, não vale, não vale. Por quê? Porque existe uma resolução do Conselho Nacional de Saúde Suplementar vedando esse tipo de prática. Ok? Próxima, Itália, por favor. E também recentíssimas, recentíssima resolução da NS, deixa eu ver, ah, tá bom, recentíssima decisão resolução normativa da NS, a respeito de tratamentos antineoplásicos domiciliares. Então, para esse tipo de caso, a operadora deverá garantir, não é que ela poderá, ela vai ver se garantir, não, ela deverá, a resolução é explícita, no sentido de que a operadora deverá garantir o atendimento integral de cobertura, das coberturas, né, referidos no artigo segundo, ao seguinte, no seguinte prazo, então, tratamento antineoplásicos domiciliares de uso oral indicado, é, incluindo medicamento para o controle dos efeitos adversos relacionados ao tratamento adjuvantes, no prazo máximo de 10 dias úteis, cujo fornecimento poderá ser realizado de maneira fracionada por ciclo. ou os tratamentos domiciliares ambulatoriais, é, antineoplásicos ambulatoriais de uso oral, radioterápicos, então, aqui nós estamos falando de procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer, hemoterapia, etc., também no prazo de 10 dias. Os demais prazos, pessoal, para atendimento vocês vão encontrar nessa mesma resolução normativa, no artigo terceiro, nos incisos que antecederam a esse, então, o prazo de 21 dias, prazo de 10 dias, etc., mas eu achei interessante trazer esses casos, porque muitas operadoras de planos de saúde têm negado o atendimento domiciliar para antineoplásico, ou para os medicamentos de controle para os efeitos adversos ou da radioterapia, da quimioterapia, e esses medicamentos costumam ser de preço muito elevado, e a operadora fala, eu não sou obrigada a fornecer medicamento de uso oral, domiciliar, isso aí você compra na farmácia, etc., nada disso, pessoal, nada disso, então essa resolução normativa número 566 de mil, de dezembro de 2022, ela é explícita em dizer não somente os tratamentos antineoplásicos, mas os medicamentos utilizados para conter os eventos, os efeitos, os efeitos colaterais desse tipo de medicamento. Próximo, ínterno. Agora sim, vamos entrar no tema da nossa palestra, depois de quase uma hora de palestra, né, vamos entrar no nosso tema, mas antes me deixem falar um pouquinho a vocês a respeito do direito à saúde na Constituição Federal de 1988, pode ir, pode ir para o próximo, então. é uma história bem interessante, pessoal, que começa com o nosso sistema de saúde. Como a doutora Gisele falou para vocês, eu nasci, fui criada em São Bernardo do Campo, e eu trabalhei durante muito tempo no sistema único de saúde. e eu fico me lembrando, cada vez que eu vejo a história do nosso sistema de saúde, eu lembro dessas minhas passagens pelo antigo Hospital São Bernardo, não sei se continua tendo esse nome, pelos prontos socorros de São Bernardo, fico lembrando disso tudo. E por que que eu quero falar de direito à saúde na Constituição Federal de 1988? Porque o nosso sistema de saúde que nós estamos conversando aqui desde as 19 horas, é um sistema misto de saúde. Por que que ele é um sistema misto de saúde? É um sistema misto porque convivem no mesmo espaço e ao mesmo tempo o sistema público e privado. nós temos um sistema de saúde, um dos maiores sistemas de saúde que até e é o maior sistema de saúde que atende um número maior de população do mundo e é o nosso SUS. O nosso SUS ele foi criado a partir da Constituição Federal de 1988 para que ele viesse atender todo o cidadão brasileiro e atende. Por isso eu até no meu trabalho de pós-doutorado eu falo que o SUS e não só eu mas trago a bibliografia dizendo que o SUS é um sistema resiliente, é um sistema resistente e é um sistema que prima pela coragem dos seus membros. por que ele é um sistema resiliente e tomado pela resistência porque embora todas as iniciativas contra o sistema único de saúde querendo acabar com o sistema único de saúde várias iniciativas projetos de leis que estão tramitando no Congresso Nacional propostas de emendas constitucionais as famosas TECs querendo diminuir a abrangência do SUS ou querendo como já teve no ano de 2022 querendo privatizar as unidades básicas de saúde conceder as unidades básicas de saúde para iniciativa privada por isso eu digo que o nosso sistema único de saúde é um sistema resistente e resiliente porque ele sobrevive a tudo isso sobrevive a tudo isso atendendo a população muita gente reclama muita fila muita demora para atender claro pessoal claro claro imaginem a população da cidade de São Paulo imaginem a população da cidade de São Bernardo do Campo se todos resolvessem ao mesmo tempo buscar assistência médica pública o nosso sistema ia falir como quase ia congestionar como quase né quase congestionou quando da época da covid e veio muita gente falando ah porque quebrou o comércio teve que muita gente ficar trancado em casa porque se não ficassemos trancados em casa todo mundo ia correr para os hospitais e pronto-socorros porque não tínhamos vacina tratamento não tínhamos nada não conhecíamos nada nem sabíamos que era para usar máscara logo nos primeiros tempos depois as coisas foram amenizando foram surgindo vacina máscara etc 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 começou a se movimentar a economia de novo mas quem é que estava ali presente o nosso sistema único de saúde muitos de vocês devem estar pensando assim graças a Deus que eu nunca precisei usar o SUS quem disse quem disse que você nunca usou o SUS então você não toma banho não toma água não dá descarga no seu banheiro nunca tomou vacina inclusive quando nasceu porque o SUS pessoal ele é tudo isso ele é saneamento básico ele é água potável ele é vacina ele é tudo isso tudo isso é o nosso sistema único de saúde que nós todos pagamos como é que eu pago o SUS eu não tiro o dinheiro da minha carteira todo dia para pagar o SUS mas eu ligo a luz eu compro pão compro leite são os nossos tributos são os tributos municipais aliás o município é quem faz a maior contribuição dele para o sistema único de saúde depois vem o Estado e por último a União que contribui com um pouquinho só mas quem contribui em massa com a maior parte de dos seus tributos para a manutenção do sistema único de saúde é o município pois bem falei do nosso sistema único de saúde e falei que o nosso sistema de saúde é um sistema misto porque convive com ele a iniciativa privada e por que que a iniciativa privada convive com o nosso sistema com o nosso sistema de saúde porque a iniciativa privada ela já estava antes de nós termos o SUS ela já estava com o antigo INAMPES não vou descer muito na história não tem muita história para contar para vocês mas isso eu vou deixar para eventos futuros quando nós vemos aqui para falar só sobre o SUS para explicar para vocês como funciona o SUS teve olha pessoal é muito interessante isso teve uma aluna nossa na pós-graduação que ela assistiu uma das palestras minhas sobre o SUS em que eu explico como funciona o SUS medicamento porta de entrada medicamento de alto custo como eu faço para conseguir etc etc com toda essa minha explicação do SUS ela disse que ela ela mora em uma cidade que tem várias comunidades vários vários bairros circunvizinhos nessa nessa cidade mas é uma cidade fora fora das da fora dos grandes centros e ela disse que a família dela mora numa dessas dessas desses bairros e é mais retirado é mais retirado é uma zona rural praticamente e ela disse que ela foi uma vez lá e conversando com o pessoal eles reclamaram para ela que a farmácia era muito longe e que eles tinham que gastar todo praticamente o dinheiro que eles recebiam das ajudas governamentais ou então do pouquinho salário que recebiam eles tinham que gastar com medicamento e medicamento assim medicamento para pressão alta diabetes tinham que gastar com esse tipo de medicamento e ela se lembrou de uma aula da aula que eu que eu ministrei falando exatamente sobre isso ela falou não vocês não precisam ir numa farmácia longe esperar alguém ir de carro para a farmácia vocês podem buscar esse medicamento no posto de saúde mas como assim no posto de saúde no posto de saúde eles têm esse medicamento e eles passaram a retirar o medicamento no posto de saúde e o posto de saúde lógico o posto de saúde teve que pedir reforço lá para o para o estado para o município enfim mas o posto de saúde não pode negar agora eu pergunto e se eu chegar com uma receita do meu médico particular no posto de saúde eles podem negar alguns postos de saúde tem essa historinha mas tem tese fixada no STJ dizendo que não pode negar não tem lei não tem lei mas tem tese fixada no STJ dizendo que não pode ser negado outra o medicamento ou então o tratamento de saúde se o laudo ou então a receita foi emitida por um médico da iniciativa privada então fiquem bem atentos a essa questão e essa só para concluir a história aqui essa minha aluna o que ela fez ela explicou para eles eles passaram a retirar os medicamentos o medicamento nos postos de saúde e quando ela voltou fizeram uma festa com ela doutora muito obrigado agradeceram porque eles não vão ter não tinham mais que gastar dinheiro pagando a parte do seu salário pagando por medicamento para pressão alta para medicamento medicamentos do componente básico medicamento do componente básico pessoal eles são de entrega obrigatória pelo posto de saúde e pela prefeitura municipal então medicamentos do componente básico o que é medicamento do componente básico anota aí que não está no slide anota medicamento do componente básico é de distribuição obrigatória pelo município e o que são medicamentos do componente básico depois vocês vão jogar no google e vai aparecer uma lista enorme vocês vão falar nossa vou ter que consultar tudo isso não tem um sistema que vocês conseguem consultar se o medicamento que vocês estão procurando ele é parte do componente básico pode ser que vocês estejam pensando em pleitear mediante ação judicial esse medicamento quando na verdade ele é do componente básico sendo do componente básico ele é de distribuição obrigatória pelo município então ao invés de entrar com ação judicial vocês orientem o seu cliente mediante pagamento da consulta para o advogado lógico orientem esse seu cliente a ir ao posto de saúde e pedir o posto de saúde vai ter que se virar pedir para outro etc mas ele não vai poder falar para você vai lá não sei aonde não sei aonde exceto se você morar em uma cidade grande como é a cidade de São Paulo em que nós temos as farmácias de alto custo nós temos os ambulatórios médicos de especialidades que eles distribuem esses medicamentos de alto custo e quando você uma coisa são os medicamentos do componente básico e outros são os medicamentos de alto custo medicamento do componente básico prefeitura posto de saúde aquele postinho verde lá de perto da minha casa é isso aquele postinho verde é lá dentro lá no finalzinho do corredor na farmácia que você leva a receita não pode estar rasurada de preferência passa ali antes da recepção faz o seu cartãozinho do SUS que eles vão pedir mas se você não tiver o cartãozinho do SUS tiver a receita sua receita não tiver rasurada de preferência em duas vias leva lá no posto lá no posto de saúde que eles vão liberar esses medicamentos do componente básico que são muitos 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 mesmo mas outros medicamentos são medicamentos de alto custo que nem sempre há necessidade de judicializar por vezes esses medicamentos de alto custo eles são disponibilizados nas farmácias de alto custo chamados de imunicatório médicos de especialidade no caso de São Bernardo do campo nós temos um ambulatório médico de especialidade no hospital Mário Covas em Santo André não sei tem outro em São Bernardo do campo mas tem em Santo André no hospital Mário Covas lá é que vocês vão ter esses medicamentos mas como eu faço só chego lá e peço esse medicamento não 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 entra no site da Secretaria Estadual de Saúde escreve lá como solicitar o medicamento XYZ aí eles vão tem todo tem todo um protocolo clínico que vocês vão preencher os formulários e às vezes esse formulário está até disponibilizado na internet você pode até levar esse formulário já no posto então vá antes lá no nesse ambulatório médico de especialidades e nesse chamado de farmácia de alto custo vá lá na farmácia de alto custo a farmácia de alto custo vai dizer olha senhora eu vou entregar esse formulário para a senhora a senhora volta no seu médico o seu médico preenche esse formulário aqui e a senhora vai trazer um número X de receitas etc etc aí quando você levar tudo isso você leva para o seu médico na farmácia de alto custo vocês não vão não vão perguntar quanto a senhora recebe a senhora recebe até três salários mínimos a senhora tem condições de pagar não não vão te perguntar nada disso só vão ver se a sua receita não está rasurada vão pedir para você preencher aquele aquele formulário e você leva para o seu médico e volta com o seu formulário preenchido com a sua quantidade de receita e pode ser que determinados tipos de medicamento sejam tem a necessidade de você levar um invólucro especial isopor etc eles vão orientar então é isso que acontece no nosso sistema único de saúde demora horrores não e outra coisa para os medicamentos de alto custo disponibilizados no sistema único de saúde por vezes você só vai uma vez lá fazer essa fazer esse cadastro depois você só leva comprovante levou o comprovante de endereço tudo eles mandam na sua casa mês a mês todos os meses eles mandam na sua casa e isso é algo que eu posso testemunhar para vocês bom isso é o nosso sistema único de saúde que teve obrigatoriamente que abrir as portas que permitir que junto para que nós tivéssemos o nosso sistema único de saúde nós cidadãos tivemos que permitir que esse abrisse espaço para as operadoras de planos de saúde virem oferecer os seus produtos e serviços no nosso mercado de consumo essa foi uma exigência aliás no período da constituinte foram foram criados os verdadeiros campos de batalha brigando por isso porque o que se pretendia é que se tivesse um sistema único de saúde que desse atendimento a toda a população mas logo se percebeu que o SUS não conseguiria atender toda a população e o que foi feito foi feito então a constitucionalidade autorização constitucional ilegal para que se tivesse os planos de saúde também oferecendo os seus produtos e serviços de saúde para a nossa população e hoje deu no que deu estamos na maneira como nós convivemos hoje com o sistema o próximo Ítalo por favor vimos então que nosso sistema de saúde é composto da saúde pública saúde suplementar aliás o nome técnico para o sistema de saúde que envolve os planos de saúde é sistema de saúde suplementar e os serviços de saúde privado que são os hospitais e clínicas particulares que fazem parte também desse sistema misto de saúde o próximo depois eu preciso abrir para as perguntas não é o próximo próximo por favor e os planos de saúde onde eles entram nisso como eu disse para vocês próximo por favor os planos de saúde eles na 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 muito bem é fala do ministro Vilas Boas Cueva ministro do STJ ele fala que a operadora de plano de saúde ela avisa comumente o lucro porque ela disponibiliza para o mercado de consumo tem um consumidor adquirindo serviços de saúde que são disponibilizados para a operadora no mercado de consumo e a operadora ela avisa o lucro mas esse lucro não pode ser o doutor João Moreira o seu som está ligado desculpa não foi nada não a operadora de plano de saúde ela avisa o lucro ela avisa o lucro porque ela não é entidade filantrópica as entidades filantrópicas são uma outra história que outro dia também volta aqui para conversar com vocês mas elas operadoras de plano de saúde elas são sociedades empresariais e por serem sociedades empresariais elas visam lucro mas o ministro Cueva fala assim elas visam lucro mas esse lucro não pode ser predatório por que que não pode ser predatório porque a atividade que as operadoras de planos de saúde exploram trata-se de um serviço público impróprio por que que é um serviço público impróprio porque é uma atividade privada mas regulamentada e fiscalizada pelo ela é complementar ela vem ela vem suplementar ele falou complementar aqui mas o certo é falar que ela vem suplementar o sistema único de saúde ela é regulamentada e fiscalizada pelo Estado por isso é que existe agência nacional de saúde suplementar vinculada ao ministério da saúde que tem por finalidade regulamentar e fiscalizar as operadoras de planos de saúde já vou lhes advertindo a teoria na prática é outra tá teoria na prática é outra porque agora diante do crescimento exacerbado do número de pessoas que buscam o poder judiciário buscam no poder judiciário tratamento de saúde a ANS está acordando e vendo que ela precisa não brigar com o consumidor ou brigar com o advogado que ela não não tem que diminuir o número de tratamentos ou reclamar que tem muita gente sendo internada gente com doença rara sendo internada por que isso? por responsabilidade da ANS agência nacional de saúde suplementar que é o órgão responsável pela fiscalização dos planos de saúde tem feito tabo rasa esse tempo todo desde o ano de 2000 há 23 anos existe agência nacional de saúde suplementar quando no máximo a ANS faz é aplicar a sanção de suspensão de comercialização de novos produtos e nós existe uma resolução normativa que fala qual é o tamanho da multa a ser aplicada à operadora de plano de saúde quando ela deixa de atender o consumidor então mais uma dica aqui que eu acho fundamental para o advogado que vai atuar nas ações contra planos de saúde a favor do direito do paciente essa resolução depois quando eu for mandar para vocês junto eu mando o número da resolução junto com o material me cobre viu doutora Gisele por favor então manda essa resolução é uma resolução normativa da ANS que prevê quais são as condutas vedadas pelas as operadoras de plano de saúde e a sanção aplicada caso ela ela infinja essa determinada caso ela incorra nessas condutas que são vedadas ou seja existe por exemplo nessa resolução normativa dizendo assim negar atendimento de urgência e emergência multa 50 mil reais 100 mil reais por evento essa multa não vai para o consumidor mas as multas que são ali estipuladas são bastante salgadas são multas bastante severas que a ANS não aplica então o que que eu faço dependendo do caso do meu do meu cliente eu ingresso com a ação judicial falando olha foi negado o tratamento foi negado o tratamento de urgência para o meu para o meu cliente então eu falo em preocupação judicial com o fundamento que nós já vamos trazer aqui explico quais são os fundamentos para que a operadora de plano de saúde não deveria negar esse atendimento de urgência ou de emergência para o meu cliente entro com a ação judicial entro com a ação judicial num ato contínuo sabe o que eu faço www.ans.gov.br repetindo www.ans a de aparecida n de navio s de saúde .gov.br na página da INS eu navego pelo e busco lá espaço do consumidor no espaço do consumidor tem espaço para eu fazer a minha reclamação eu faço a reclamação e digo olha a operadora tal se recusou a dar tratamento de urgência para autorizar um tratamento ou então atendimento de urgência para o meu cliente se recusa a fornecer o tratamento antineuclase oral domiciliar se recusa a operadora de plano de saúde está se recusando a fornecer os medicamentos coadjuvantes os medicamentos que vão diminuir os efeitos colaterais dos medicamentos antineuclásicos o que eu faço entro no site da INS faço essa reclamação e peço para a INS aplicar a sanção que está prevista na resolução tal já dou tudo mastigadinho para a INS e assim que o juiz concede a liminar eu já aviso lá no site da INS olha só conseguir esse tratamento com liminar por quê? porque essa mesma resolução normativa ela fala que caso esse tratamento só tenha conseguido através de liminar judicial através perdão caso essa esse tratamento só tenha sido conseguido através de liminar que essa é uma circunstância agravante para a multa então agrava o valor da multa a multa que era de 50 mil reais sobe para 100 etc muito bem entro com a ação judicial faço a reclamação na INS e aí sabe o que eu faço em seguida? mando um e-mail para a operadora falando assim olha entrei com a reclamação na INS contra você entrei com a ação judicial está aqui a liminar e entrei com a reclamação na INS contra você sabe o que a operadora faz? doutora tem possibilidade de acordo atende rapidinho por quê? porque quanto antes ela acabar com aquela reclamação na INS menor vai ser a multa que ela vai levar então aprendam isso aprendam esse chicotinho para vocês chicotearem a operadora de plano de saúde ingressa com ação judicial e no mesmo ato que você entrou sentou distribuiu a ação já entra no site da INS e faz a reclamação com base nessa resolução normativa que eu vou enviar para vocês tem uma colega nossa sanbernardense também doutora Andréa Sanches que ela ela é diretora também do PROCON PROCON de São Paulo quando eu dou esses cursos sobre planos de saúde ela dá uma aula magnífica exatamente sobre a NIP a NIP é essa notificação de investigação preliminar que é essa reclamação que o consumidor faz ela dá uma aula detalhada sobre a NIP sobre o passo a passo da NIP sobre a multa etc é muito boa aula dela me cobre viu doutora Gisele nos cursos que nós fomos ministrar trazer aula da doutora Andréa porque é sensacional doutora Andréa Sanches diretora lá uma das diretoras lá do PROCON então pessoal nós já vimos principalmente já vimos questões que envolve o valor da causa que envolve a rescisão resilição do contrato que o paciente tem direito a permanecer se ele estiver em pleno tratamento de saúde vimos que o plano de saúde não pode negar o atendimento somente porque o médico porque o médico é de é particular e não da rede credenciada então temos muitas questões várias questões que nós enfrentamos aqui já nos preparando para nós falarmos sobre o atendimento de urgência emergência e o que é que tem a ver o atendimento de urgência emergência com a carência dos planos de saúde qual a relação que um tem com o outro então isso é o que nós vamos conversar nos próximos slides doutora você quer dar um minutinho pessoal tomar um cafezinho dez minutinhos para tomar um cafezinho só se a doutora quiser senão a gente continua é né tá bom então vamos vamos em frente vamos em frente porque depois eu quero ver se eu consigo abrir para algumas perguntas não sei se vai se vamos conseguir atender todos que temos um número grande de colegas aí mas se for possível vamos tentar abrir sim então pode pode avançar por favor como eu disse para você somos 228 milhões de habitantes sendo que desses 28 milhões aproximadamente eu não sou muito muito boa em matemáticas mas aproximadamente 77 milhões são 77% desses 228 milhões ou seja 177 milhões de cidadãos brasileiros são atendidos pelo sistema único de saúde e desses 228 milhões temos 51 milhões que são que tem planos de saúde ou seja dois terços da nossa PUP dois quartos não três quartos da nossa população são abrangidos são atendidos pelo sistema único de saúde quando um quarto acho que é um quarto né acho que é um quarto atendido 22% é atendido pelos planos de saúde caminhando Ítalo no próximo por favor então agora vamos finalmente entrar no nosso tema já falei duas vezes que entrar no nosso tema mas agora vou cumprir a promessa próximo 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 slide o que nós vamos conversar daqui por diante vamos conversar sobre a súmula 597 do superior tribunal de justiça quando eu falar no começo nós vamos falar sobre essa súmula no começo e no finalzinho da palestra para vocês verem o quanto vocês vão evoluir desde o comecinho até o final então diz a súmula 597 a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização de assistência médica nas situações de emergência ou urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação meio estranho meio complicado até entender o que diz a súmula dá para eu entender mas eu vou ter que parar um pouquinho pensar raciocinar o que ela quer dizer fazer algumas pesquisas aí a gente consegue mas vamos avançar um pouquinho para nós entendermos o que quer dizer essa súmula pode avançar depois a gente volta nesse slide você marca para mim qual é esse número de slide depois a gente volta marca o número desse marca o número do anterior antes de nós avançarmos eu preciso trazer para vocês alguns conceitos que nós vamos utilizar o conceito de carência carência pessoal é o período ininterrupto a partir do momento que o que a pessoa contrata o plano de saúde a partir do momento que ela faz a contratação do plano de saúde em que ela vai pagar o prêmio mensal vai pagar o plano de saúde mensalmente mas não vai poder se utilizar de todos todos os produtos e serviços disponibilizados pelo plano ou seja é aquele período vamos ver aqui é o período ininterrompito a partir do vínculo do beneficiário ao contrato de plano durante o qual as mensalidades são pagas mas o beneficiário não tem acesso a determinadas coberturas dependendo da segmentação de acordo com o disposto no artigo no inciso quinto do artigo 12 da lei 9656 lembrando então carência é aquele período que você paga mas não pode utilizar de tudo o que o plano de saúde pode oferecer mas o que são essas 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 coberturas que o plano de saúde oferece que no período de saúde